Música Gosto muito de dizer, clianzinho, caminhando sobre o sol Gosto muito de você, clianzinho Para desprestecer, clianzinho, o meu coração tançou Mas eu encontro a você no caminho Um filhote de leão da manhã Arrastando o meu olhar no caminho O meu coração é só o pai de todas as cores Que saudade de vocês, crianças Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te ver entrar no ar Tua pele, tua luz, tua chuva Gosto de te ver ao sol, leãozinho De te olhar me ajudar Estar perto de você, trago no mar Gosto de te ver, leãozinho Caminhando sobre o sol Gosto de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho O meu coração tançou Basta eu encontrar você no caminho Gosto de você, leãozinho O meu coração é só o pai de todas as cores Gosto de você, leãozinho Ai, que saudade de vocês, crianças, quanta saudade. Quem gostou de cantar essa música com a Projane do Instituto Anjo Solidário? Sei, é o algodão doce que começou já cantando uma música legal. Que bom, é muito bom estar aqui com vocês. E como que vocês estão? Estão com saudades da Projane, é? Como foi o fim de semana de vocês, foi legal? Brincaram bastante, papai, mamãe, família. Oh, que bom, eu fico muito feliz. Mas e aí, quem quer cantar mais um pouquinho? Tem uma musiquinha aqui, que é muito legal, mas muito legal mesmo. Ai, vamos cantar juntos? Vamos? Vamos Projane, vamos cantar juntos? Êêêêê! Vamos sim! Cadê Projane? tá aqui, pera só um pouquinho como que é essa música vocês vão descobrir agora abriu a porta ou foi o armário eu abri uma caixa a gente ensina pra vovó brincadeira arantipo da vovó a vovó ensina a gente a gente ensina pra vovó vamos lá pra brincar de pega pega eu quero ser o caçador pique pra mamãe pra cortar o meu amor a ciranda cirandinha lá na rua é bem melhor vamos ver a gente falar sem a língua ai a minha deu um nó brincadeira no tempo da vovó no tempo da vovó afinal ela tá jovem afinal ela tá jovem e não gosta de tricô ela não quis ficar só brincadeira brincadeira é o blog no tempo da vovó no tempo da vovó a vovó ensina a gente a gente ensina pra vovó que delícia quem gostou da brincadeira do tempo da vovó eu pro jane vem mais vem mais joão tinha um sítio divertido onde havia um montão de ovelhas elas falavam o dia inteiro no engraçado sítio do vovó joão vô joão tinha um sítio divertido onde havia um montão de vacas a gente tinha um dia inteiro no engraçado sítio do vovó joão vovó joão tinha um sítio divertido onde havia um montão de galos eles cantam o dia inteiro no engraçado sítio do vovó joão vovó joão tinha um sítio divertido onde havia um montão de burros eles relincham o dia inteiro no engraçado sítio do vovó joão vovó joão tinha um sítio divertido onde havia um montão de gato eles relincham o dia inteiro no engraçado sítio do vovó joão vovó joão tinha um sítio divertido Onde havia um montão de cachorros Eles lábem o dia inteiro E agarçado o sítio do vovó João O vovó João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de galinhas O dia inteiro no engraçado sítio do vovó João O vovó João tinha um sítio divertido Onde havia um montão de crianças O dia inteiro no engraçado sítio do vovó João Quem vai querer rir no engraçado sítio do vovó João? Eu, Projane, eu Quem gostou da vivência de hoje? Cantamos bastante músicas E agora a Projane vai se despedir com muitos Até a próxima, crianças Eu volto, tá bom? Me espera aí, tá? Que eu vou voltar Beijos